Cadê? 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 Tamo junto. É agora a pegadinha. Vambora, saindo do restaurante. A vítima já está a posto, lá na sala do doutor. Pegadinha do balanço. A pegadinha. Yeah, yeah. A pegadinha. Pegadinha do balanço. Você me engana todo o tempo. Eu não quero não ver. Ela falou, velho, dia 26, que eu vi, né? Madrugueiro, estendo lá. Depois é que o D. Vitor, eu falasse aquele todo. Parabéns. 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 Para a Luzita. Olha, gente. Vai ser não. Ai, que coisa mais linda. Marabéns. Parabéns. E aí